Oi, família Buscancato! Tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo com Obelife! Yes! Pessoal, hoje nós estamos sozinhos! Nos últimos jogos, nós jogamos acompanhado de pessoas, foi uma bagunça, né, Lúcia? É! E também, sabe o que nós vamos fazer hoje, pai? O quê? O que nós vamos fazer? É, hoje nós vamos na pizzaria e ver se nós conseguimos dar a pizza para o alienista. Uou, pizza! Aí nós ganhamos uma roupa de alien. Hum, delícia! Ai, como eu quero uma pizza, Lucas! Mas não é para nós, pai! Ah, é para o alienígena, né? É, aham! Ó, então você tem que colocar roupa de entregador. Só vou deixar essa cabeça, que eu achei legal. A de abacaxi? Aham! Ah, ficou legal mesmo! Então, mas que eles não queiram fazer suco de você. É! Vamos lá, então! Ó, a calça fantasma! Cadê? Uma calça antes ficou legal. Hã? A outra ficou legal. Essa? Ah, ficou legal! Tipo social, o esporte clima. É! Vamos lá, então, Lúcia! Parece que esse boneco aqui, ele gostava tanto de comer abacaxi, que ele caiu na ratificação e virou um homem abacaxi. É verdade! Tem um homo aranha e um homem largado. Eu ia falar abacate! Tem um homo aranha e um homem largado, esse aí é o homem abacaxi. É! Onde nós ia mesmo? Ah, é na pizzaria! Ah, é! Esqueci! Eu falei tanto de abacaxi que eu até esqueci onde nós ia. Ah, que é na pizzaria! Vamos lá! Oh! Eu adoro a cidade grande, gente! Olha que legal! Eu acho que eu vou ir de ré mesmo. De ré? Aham! É esse cara! É o novo estilo! Vai andando pra trás? Aham! Então vai lá, então, né? Aí, vai sair nem do meio do caminho. Ah, você tá indo pra pizzaria mesmo! Ah, é? Então o que é aquilo ali? Ah, tá certo! Chegou mesmo! Meu pai sempre duvido das coisas. Oh, cara! Não é porque eu duvido, não! Eu não tinha visto a pizzaria, não, mãe! Aham! Sim! Oh! Pelo jeito tem um montão de gente almoçando aí, ó! Comendo pizza! É! Vamos lá, vamos lá! Olha lá o garçom lá, ó! Vamos lá! O gerente! Vai direto no gerente! Vamos ver se vai ir no... É o treco de... Ih, não foi! Ih, não deu mais... Olha o tamanho dessa pizza! Não! Essa aí é GG, hein! Aham! Aham! Ah, pai! Eu também ouvi falar que essa pizza aqui é rara! A mais crante! É? Aham! Essa aí vai ser entregue pra quem? Não sei! Vamos lá! Essa aí tem que levar até no caminhão! Tão grande! Essa aí é pra uma festa inteira! É mesmo! Vamos lá, galera! Quem vai sempre levar é pizza xixi! Vamos lá! Uou! Partiu! Pizza xixi é tipo escrevendo chicante! Acho que é! Grande, grande! É a maior que tem! Aham! Partiu! Aquele sinal de trânsito quebrado ali foi você que quebrou! É! Vai lá! Uou! Avenida principal! Agora ele passa desviando! Cuidado, cuidado! Pra pizza não cair do caminhão! Eu tô com medo do caminhão na hora da picape! Vai dar tempo, cara! Tem um minuto! Ai! Se você parar de bater! Eu tô querendo saber a direção! Onde que é pra entregar essa pizza! É ali, ó! Ai! O tempo! Dá tempo, dá tempo! Ai, que raiva! Você tá batendo o Meifi, Lucas! Eu quero atravessar o Meifi! Vai lá, gente! A gente quer ganhar a roupa do Olenice, né? É! A verdade é que não é a do Olen, né? Ai, a pizza caiu, Lucas! A pizza ficou pra trás! Ah! Meu Deus! Não vai perder a pizza rara! Vai, Ape! Vai, Ape! Vai que você consegue! Vai que você consegue! Ai, espero que eu tenha um pouquinho mais de tempo! Vai, 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 vai! Gente, torce aí! Que essa... Eu lembro que quando nós ganhamos uma pizza gigantesca! Uou! Vai lá, Lu! Vai lá! Gigante mesmo! Tá chegando? Não! Ai, tomara que esteja chegando! Nove, oito, sete, seis... Nossa! Eu não quero te apavorar, não, mas... Ah, vou deixar pra trás! Ô, calma, cara! Eu queria ver o que ia acontecer! Já acabou! Você desistiu muito rápido! Já acabou o tempo! Então eu poderia ter, pelo menos, comido ela! Pai! Hã? Quando nós ia comer pizza fria? Ah, dá pra comer, ué! Ah, mas ia ser ruim, né? Só colocar no micro-ondas! Pega o carro, chega lá, vai ser patrão! Então, infelizmente, a pizza caiu no chão! Hã? Tem que fazer outra! Senão o cliente vai querer reembolso! É... Sabe quando não tem tempo? Hã? É quando é a hora do alien! Uh, vamos lá, então! E você vê que não vai ter tempo, então é o alien mesmo! Então pega outra pizza, então! Não! Eu tinha visto que aquela pizza lá era mais rara! Aquela grandona que você pegou? Aham! Ei, cara! Felizmente, não deu certo, mano! Não! Uou! Uou! Agora é um monte de pizza, hein? É! Vai levando, porquê, seus! Você vai ter que tomar muito cuidado pra colocar ela dentro do caminhão! Ih! Já caiu na frente do patrão! O patrão tá reclamando aí, ó! Pega a pizza! O tempo tá correndo! Pega! Você tá igual o Peter Parker entregando pizza! Como assim? Ué, uma maranha! Ah, tá! Toda vez que ele entrega as pizzas, não chega nada no local! Ou quando chega já tá tão atrasado que ninguém nem quer mais as pizzas! É mesmo! Mas você vai ser paciente! Ah, já viu! Você lembra daquela parte que o homem fala assim? O homem-aranha tá roubando pizza? Tá roubando o cara da pizza! Uhum! Vamos lá, Lucas! Vamos lá, Lucas! Fala que é pra entregar! Uhum! Cadê a setinha? A setinha tá indicando... Sai, cara! Esse cara tá me atrapalhando! Eu acho que ele tá no local correto dele! É você que tá batendo! Mas tem que ir só pra aqueles que viram assim! Não? Isso, isso, cara! É, no parquinho! Vai que você consegue... É, no parquinho? Uhum! Hum! Só não come muita pizza na hora de brincar na montanha-russa, hein? É! Que aí você já sabe o que acontece! Dois de barriga! Dois de barriga! E também... Ih, não é parquinho, não! É parquinho, não? Não! Cadê? Cadê, gente? Cadê vocês? Só tem que entregar pizza! É lá no boneco do posto! Bonecão do posto? Aham! Ah, então o bonecão do posto é a loja de carro! Tô brincando, é ali! É aí? Ah, Lucas! Olha, eu tava preocupado, mano! Achando que você não ia dar... Não ia dar conta de entregar! Não é que lugar difícil de passar, hein? Ai! Seria um chatinho desse estilo, que seria na vida real! Uh! Olha que legal! Os carrinhos de bate-bate ficam dentro da água ali, olha! Ih, o quê? Ah, foi um certo! Nossa! Não tem nenhum carro aberto! Ah, eu não tô vendo, eu não tô nem entendendo não que você tá indo! Ah! Ih, carro! Debaixo da plataforma! Não dá pra dar ré, não? Não! Ah! Ai, pegamos de novo! Pega as pizzas! Pega as pizzas! Pega as pizzas! Pelo menos essas aí não caiu da carroceria! É! Vou ir a pé mesmo! Vai lá! Vamos ver se dá! Eu tô apavorado! Ih, pode esquecer! Ah! Pode aproveitar que você tá aí e pode curtir o parquinho, que o seu tempo... Acabou! Acabou! Mas eu não chego até agora! Fofo! Acabou! E, Lucas, pra entregador de pizzas, vocês dependendo não vão ganhar aquela roupa nunca! É! Eu vou tentar mais uma, pai, né? Mais uma? Uhum! Ah, vai lá então! Mas vamos ver, hein! Ó, pra ganhar roupa eu não desisto! Mas se ser difícil, eu desisto mesmo! Vamos lá! Podia ter pegado o carrinho amarelinho, esse aí é muito grande, ó! Mas esse daqui é muito rápido! Ah, esse acertou o outro é lento, né? Uhum! É moleza, mano! Vamos lá, chegando... Vamos lá, gente! A última tentativa! Se não der certo, não precisa nem desistir! É! O cara da pizza já vai mandar a gente embora! Não! Ele nunca não manda nós embora! Vai mandar! Vai dar sinal! Você não entrega a pizza muito bem! Os clientes sempre reclamam de você! Hã! Hã? É mesmo! Vamos lá! Ô, pai! Hã? Um tio, eu vou ir naquele tracolete de carro e pintar nossos carros? Ó, legal! Mudar a cor dele! Hã! Você viçou! Ô, gente, por favor! Torce pra ser do Allen! Por favor! Ai, eu tô sentindo que não é do Allen! Vamos ver, qual que é? Não! Ah, não é! Tem tempo! Vamos lá! Vamos tentar entregar essas aí! Ah, né? Se não der certo, cara! Eu desisto! É! Eu só volto aqui pra comer pizza! É! Mas só espero que ele não nos perceba que nós somos os mesmos! Que aí ele nem quer que nós comamos mais! O que? Vamos lá! Vai, Lúcio! Toda hora eu demoro pra deixar a pizza cair! Colocar dentro do carro, né? Ah! Ei, pizza! Você tem que ficar lá dentro, ó! Não, eu nunca vi uma pizza! Ai, ai, ai! Uou! Aleluia! 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 Eu tô com um pouco de tempo! Isso me faz muito chateado! E agora você tá indo bem, ó! Tá indo bem nada! Agora tem uma placa! Ah, mas tá indo melhor! Não tá batendo tanto nas coisas? Ih! Eu não terminei de falar, ou? Meu pai, fala lá o que acontece! Então tá bom, então! Você vai ganhar a roupa do alienígena! Talvez! O que eu falo acontece? Ai, ai, ai! Ah, já vou desistir! Ai, desisto! Já! Nós batemos o carro do... da pizzaria e as pizzas todas pra trás! Ô, pai! Ó! Sabe minha casa? Ah! Foi vendida? Tem que comprar de novo? Vamos ter que trabalhar muito, louco! Você vai conseguir comprar! Faz pra uma coisa! Fala! Trolley! Ah! Eu pensei que ela tava à venda! Uhul! Então é isso aí, gente! Tchau pra vocês! Até a próxima! Tchau, gente! Vou dormir! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!